Companheiros e amigos, eu agora atrasou tudo, todo o meu cronograma de dissertação, de mestrado e tal, e aí eu tenho que, eu gravo de manhã o Café com o Capitão, e agora eu já deixo um outro vídeo gravado, vou botar no playlist do Flá Tradição, porque eu tenho que sair já direto para fazer os trabalhos de campo, de pegar as informações lá para o mestrado. Então, eu vou rapidamente, a pedido, falar sobre essa notícia que saiu ontem, mas com repercussões, reunião, em reunião, o Conselho de Administração do Flamengo, aprova autorização para empréstimos de até 125 milhões em 2009. O Conselho de Administração permite revisão do orçamento, que eu venho falando nos vídeos, da temporada, antes previstos em 750 milhões. Despesa com indenizações por tragédia do Unido do Brasil, ainda não entraram na conta. E eu mandei uma nota oficial, uma nota pública do nosso movimento, que há necessidade de se fazer um provisionamento, trabalhar em cima disso. E aqui, como vocês viram nos outros vídeos, um outro vídeo que também, né, o nosso grupo, nosso movimento, a vantagem é que nós temos, não necessariamente pessoas que são do Flá Tradição, não precisa, ninguém é gado, eu não sou fazendeiro, eu tenho amigos, e todos os ex-presidentes, grandes beneméticos, e pessoas da área, e alguns marcham juntos, outros, às vezes, marcham, às vezes, não marcham. Mas a gente troca informações, e aí consome até um tempo, né, porque o Flamengo realmente me consome um tempo, e eu quero, às vezes, sair para outros assuntos. Mas eu tenho que voltar a isso, porque a gente vem, se propôs a fazer os vídeos, né, e eu tenho que deixar registrado, porque é importante a coerência. Nós fizemos um vídeo, já tem mais de um mês, explicamos isso tudo. Isso, evidentemente que entra o zumbi de internet, os economistas de 14 anos do Facebook, entram. Sabe nada, sabe, bom, tem que viver com isso, a tecnologia trouxe, se deu voz aos idiotas, né. Vamos lá, preste atenção, olha para cá, se liga. Em reunião do Conselho de Administração, na noite de quarta-feira, o Flamengo aprovou uma revisão do orçamento que previa receitas de R$ 750 milhões em 2009 para a captação de até R$ 125 milhões de empréstimos, até dezembro. Até dezembro, pedir empréstimo. O objetivo é garantir o fechamento do ano no azul, independente da previsão de R$ 70 milhões com venda de jogador. nessa temporada. A informação foi divulgada pelo UOL e confirmada pelo Globo Esporte.com. A maior parte desse valor será com antecipação de dinheiro a ser recebido do Milan pela venda de Lucas Paquetá. O clube italiano já pagou R$ 5 milhões de euros, R$ 21 milhões, ao Flamengo. Mas o R$ 1,00 ainda tem que receber R$ 25 milhões de euros. Olha como é que... Outro dia, eu ganhei pancada dos zumbis de internet, eu explicando aquela operação que eu peguei os guardanapos, falei, é tudo escriturado, e os economistas de Facebook não sabem nada aqui. Só R$ 21 milhões de reais entrou no Flamengo e R$ 100 milhões não entraram. Eu falo isso lá de trás, desde as outras operações. E os outros R$ 5 milhões é R$ 21 milhões em 2021. Quer dizer, a previsão é R$ 107 milhões em 2019 e aí R$ 21 milhões em 2020. Que não vão entrar. Não vão entrar. Eu vou explicar aí, não vão entrar. A parte mesmo do Flamengo já entrou com esses R$ 21 milhões. O resto é escriturado. A direita ainda busca instituições financeiras para realizar os empréstimos. Quer dizer, eu vou me onerar. Eu vou me onerar por um ativo que é meu. Eu vou ao banco, dá em garantia a isto, para poder fazer liquidez. Porque este ativo não tem liquidez. Ele tem compensação internacional. Pessoal, olha só, eu me dirijo a pessoas, eu estou me dirigindo a proposta do canal. É uma proposta que o grupo já até extrapolou. Era só o pessoal do Flamengo e do grupo aqui da banda, aqui do Carnaval. Está aprovado. Tudo que nós estamos falando. Os valores são escriturados. E ainda tem o problema do Banco Central. Porque essas operações não passam pelo Banco Central. Ele dá aquele guardanapozinho que eu peguei no outro vídeo, simbolicamente. E dá em garantia. Para poder ter liquidez, para poder ter fluxo. Pagando juros em cargos, em carregamento e juros sobre juros. E depois vai fazer uma operação de compensação de atleta. Que é essas 70 milhões de jogadores que dá para vender, pô. Compensa com um lado e do outro. A revelia do Banco Central. E vai pegando empréstimo nos bancos. É uma operação sensacional. Porque os bancos ficam ricos. Você lembra que no Flamengo, vários dirigentes ligados à área bancária. E os empresários lá fora também não pagam impostos. Não pagam tributação. É um ativo que está lá. Se você for abrir a caixa preta das participações das empresas. Tudo exterior, pô. Aí vamos lá. Vamos ver se dá tempo ali. Só mais um parágrafo. No orçamento fechado no fim do ano passado. A previsão de empréstimos era 37 milhões. Empréstimo com o dinheiro do Paquetá para receber. Numa reunião que o ex-presidente Melo foi com o vice da época dizer que não podia dizer. Eu não posso falar aqui porque tem clausa de sigilo com o Mila. Meus amigos, tinha clausa. O Mila mandou para o Flamengo não dizer quanto dinheiro tem lá fora. E aí tinha que pegar empréstimo. Porém, o clube gastou mais de 100 milhões previsto. Como gastou se não tinha liquidez? Naquela troca de ativos. Comprometeu já. Já comprometeu no exterior ao repito do Banco Central. Olha, olha o problema. Porque a câmara de compensação... Se tiver uma câmara de compensação, deve ser do Panamá. Ou nas ilhas Cherchei. Onde é que tem a câmara de compensação disso? Se você já comprometeu 100 milhões em compra de atleta? E não tinha dinheiro? Ah, meu Deus do céu. 100 milhões previsto para a conta sã. E um aumento de despesas que exigiu uma revisão orçamentária. Eu venho falando isso nos vídeos. A diretoria ainda terá que se programar para pagar indenizações. Pela tragédia do Nino Urubu, que matou 10 atletas na base. E não se falou em valores puros. Isso não entrou na conta. Vai ter que entrar um provisionamento. Olha, senhores. Presta atenção, companheiros. Presta atenção. Depois eu vou fazer também um vídeo com calma. Vocês viram que a ESPN mandou aquele repórter, o Mauro César, dizer que o Flamengo tem que ser refundado. O Flamengo tem que ter uma marca, uma estrela preta em homenagem. Mudar a data de fundação para 8 de fevereiro de 2019. Mudar o escudo. Vocês viram que o Flamengo trabalhou a camisa azul. Fortemente, pelo interesse de Marte para vender as camisas. Porque o Flamengo muda de cor. Data de fundação. E ele fala em CNPJ. E montar. E outro dia eu achei aquela matéria. Me mandaram, né? Sobre o mundo rubro-negro. Projetando o Flamengo daqui a 30 anos como uma empresa. Um Birner e tal. Companheiros. Amigos aí. Principalmente pessoal ideológico. E temos que montar uma frente de resistência. Porque o Flamengo está sendo vendido. Está se preparando a venda do Flamengo. Esse incêndio, essa tragédia do Ninho do Urubu. Acabou beneficiando as pessoas que têm interesse em mudar o modelo econômico do Flamengo. Mudar a sua constituição societária. As dívidas reais dos empréstimos. Houve uma grande falácia. Não houve uma auditoria da dívida nenhuma para dizer que a dívida era 750 milhões. Aquilo tudo foi montado para dragar recursos e deixar a reserva, o patrimônio líquido do Flamengo negativo. Eles viraram, eles receberam o clube do Flamengo negativo, a antiga administração, recebeu o clube com patrimônio positivo, direito de atleta, direito de televisão, adidas, mais de 500 milhões de adidas. 1 bilhão e 750 milhões. Transformaram tudo, refizeram, tragaram, vão pegar esses recursos e jogar para o exterior em direitos econômicos. E deixar a dívida imobiliária, a dívida mobiliária para o sócio-proprietário. O futuro do Flamengo está em risco. Eu volto a esse assunto, se der tempo também, porque agora eu tenho que sair correndo para esses trabalhos de campo aí, que pegar entrevista para a dissertação do mestrado. Forte abraço, eu volto a esse assunto mais na frente. Unir as tradições e unir os campeões.